e eu avisei e agora o canal traz com exclusividade o vídeo que acaba com a farsa das Live PO4 baratinhas no off-grid as baterias de lítio-ferro-fosfato oferecidas por um preço abaixo do custo que num primeiro momento pode demonstrar alguma vantagem mas depois você só vai ter arrependimento e é isso que eu vou te mostrar neste vídeo além de se chocar com as imagens que você vai acompanhar agora eu vou te ensinar nesse vídeo como não cair nessa farsa como adquirir as melhores baterias de lítio-ferro-fosfato para seu sistema de energia solar off-grid e vou te mostrar o que aconteceu com as baterias que comprei há três anos atrás de dois fabricantes diferentes mas agora vamos acompanhar esse vídeo absurdo conseguido com exclusividade aqui para o canal que vai mostrar para você o que está por trás das células mais baratas do off-grid vejam agora esse vídeo que passa aqui nesse vídeo vocês vão observar praticamente um processo artesanal de reciclagem de baterias de lítio-ferro-fosfato de desmontagem aí de veículos ou de algumas fábricas baterias que já estão com sua vida útil comprometida sendo maquiadas e remontadas retiradas as suas marcas de uso mas internamente vão instalar com todos os seus ciclos já utilizados e com todo o seu histórico clínico que não pode ser apagado e agora você pode entender melhor porque as células classe a certificada o histórico de procedência possui sim um pouco mais de custo do que várias células baratinhas vendidas tanto no mercado internacional quanto no nacional porque infelizmente algumas empresas nacionais também se utilizam de três células recondicionadas para oferecer um produto mais barato e isso é uma realidade mundial em que ninguém pode fugir porém você pode minimizar em cair nesses golpes de baterias recondicionadas e como é que você faz isso adquirindo células de empresas competentes certificadas que são credenciadas junto às grandes fabricantes de baterias empresas que não só vendem a consumidores avulsos como nós consumidores do off grid mas a outras grandes empresas que exigem histórico das baterias e certificação e comprovação de parceria diretamente com as grandes fabricantes de células é nesse sentido que mais uma vez as baterias da Kimbo que a gente sempre deixa os links aqui no canal aí na frente de qualquer outro tipo de bateria e muitos perguntam porque é mais caro um pouquinho porque não consegue baixar um pouquinho para ficar igual a marca que tá vendendo ali 10 15% mais barata agora você tá entendendo o porquê o quanto mais barata é aquela celulazinha sem procedência e provavelmente recondicionada é isso que você quer utilizar no seu sistema off grid na sua residência porque eu não quero eu quero utilizar as melhores baterias Live P4 para o sistema off grid e o que temos hoje de melhor a célula da Kimbo que vocês já conhece já tá rodando aí em milhares de sistema off grid aqui no Brasil e o canal sempre separando os melhores produtos e deixando os links na descrição do vídeo tanto da célula da Kimbo quanto de baterias montadas tanto da Kimbo quanto de algumas marcas nacionais que a gente viu certificação e histórico de suas células então pode conferir que vai estar sempre nas descrições do vídeo aqui do canal agora deixa eu te mostrar na prática como é que tá com algumas células após três anos de compradas e utilizadas aqui no canal tanto algumas mais antigas da Kimbo quanto de outro fabricante que a gente já utilizou e que na época deu certo e que agora infelizmente por um ou por outro motivo que você vai conhecer agora não tá dando certo vamos verificar essas células agora então pessoal nessa primeira leva de baterias temos aqui uma bateria nova montada da Kimbo excelente aqui nós temos um misto de células duas células da Kimbo e duas células aí da litocala e aqui a gente tem as 16 células da litocala de três anos atrás lá de 2022 é quem que estava começando a surgir bateria Life P4 para venda no AliExpress e que estavam dando certo tanto é que essas baterias tem três anos de utilização aqui no canal não apresentam nenhum inchaço e nenhum problema mantendo ainda sua capacidade original coisa que de um tempo para cá não ocorre mais tivemos a sorte de fazer aqui nas primeiras leva pegar ainda baterias com uma qualidade aceitável depois a gente pegou ainda dessas células maiores também algumas células essas duas aqui que também não tiveram nenhum problema e apresentar a capacidade prometida era prometida aí 105 amperes ainda conseguimos 100 em cada uma as da Kimbo sempre superior oferecia 105 entrega 107 108 conforme testes aqui no canal porém ultimamente essas da litocala estão impraticáveis as últimas que a gente comprou aí acho que em março 2024 a gente comprou mais um PEC quatro unidades e as quatro mal chegaram a gente mal utilizou e ela já apresentaram aí inchaços isso não impediu a gente utilizar mais de 30 amperes só dando em torno de 25 e ainda elas inchadas então essas baterias tiveram sua época que foi permitido uma utilização veja essas aqui de 2022 a três anos utilizando sem nenhum problema sem nenhum inchaço mas hoje não dá para adquirir tanto por essa questão quanto pela questão do imposto porque a litocala diferente da Kimbo ela trabalha de uma forma diferente ela pode vender a bateria hoje mais barata aí a 370 380 porém quando chega no Brasil como ela declara o valor cheio esse valor dobra então a bateria fica muito mais cara e aqui além da qualidade da célula do histórico que todos nós já conhecemos ela envia as células aí individualmente nas caixinhas declarando em torno de 20 15 dólares aí por célula e na hora da tributação as taxas hoje variando entre 70 e 90 reais de taxa então às vezes você compra na promoção a bateria de 350 370 da Kimbo e com o imposto ainda fica mais barato do que qualquer outra célula dessa de baixa qualidade com preço promocional então hoje é inviável pela qualidade inviável pela forma de tributação aqui em você saindo na frente tanto na qualidade quanto na forma de envio que ajuda o consumidor conferindo mais um pouco das células da Kimbo aí que vocês já conhecem vejam células aqui de quase três anos também mais dois anos formando aqui um 16s de 48 volts oito duas células Cal B oito células da Eva todas em perfeito estado em excelente conservação de carga mesmo após todo esse tempo nós temos aqui as novas da Kimbo de 304 amperes que a gente já montou um pack e as que estão sendo utilizados aqui as de 206 todas em excelente qualidade tudo testado no canal tanto resistência interna quanto capacidade absoluta de carga então não caiam na farsa de comprar células baratas que provavelmente você vai estar comprando células recondicionadas de baixíssima qualidade por um pouquinho de valor menor chegou 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 meu povo chegou vídeo que mostra o porquê tem células vendida aí baratinhas fuja não queira não se economiza aí 50 60 70 reais e vai adquirir um lixo reciclado para o seu sistema off grid passou a residência corra disso invista mais um pouquinho em qualidade e longevidade de sua célula lógico que a durabilidade de uma célula lá está o pato não vai só pelo fabricante pela qualidade vai pelo seu uso também o fabricante de só descarrega ou carregue a tal corrente se você fizer errado carregando puxando mais corrente do que ela permite e carregando de forma mais rápida do que ela permite enviando mais correntes também você vai danificar porém se você fizer tudo certinho em uma célula reciclada de baixa qualidade não vai adiantar nada que você vai perder ela rapidamente para dinheiro jogado no lixo mas se gostou aí do vídeo de denúncia do canal vídeo que a gente conseguiu com exclusividade para mostrar como os barateiro aí agem faculdade faca 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 o like ativo sininho cadê ele para receber as notificações não se esquece se inscreva no canal viu e não deixe de participar do sorteio do canal da estação aí de energia solar portátil da blu e vai ser agora em abril se torne membro um picolé por mês R$ 7,99 você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas e o canal em forma de retribuição faz o sorteio aí das estações de energia solar portátil e de vários materiais de off-grid para os membros do canal vamos ver agora qual foi o cabo bom que garantei o seu salvo no vídeo passado vamos vamos chegue 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 nosso amigo nosso amigo o PRP de Brasília Distrito Federal nosso amigo Mário Minhajá da região de Samba Macaé no Rio de Janeiro nosso amigo Leandro Carvalho de Guarabira na Paraíba nosso amigo Ronaldo Nascimento de Nilópolis Rio de Janeiro nosso amigo Cláudio Cláudio Tramos de Apuí no Amazonas e nosso amigo Ronaldo Curitiba no Paraná fico de hoje por isso que o canal há anos vem aí testando todas as células recebidas para mostrar para vocês o que presta e o que não presta